Black Clover, capítulo 195. Galera, eu fiquei muito feliz com esse capítulo, que teve um plot twist pro lado dos elfos. Não é que o time do bem, do Asta, da Mimosa, da Noel, eles estão vencendo. Não, aconteceu inesperado pra todo mundo. Pra os humanos, para os elfos e pra meio Anan, a Charming que tá lutando por ali. Os demônios estão começando a invadir a praça. Os elfos vieram numa jornada, querendo, tendo como objetivo a ressurreição e a vingança com os humanos, mas eles entraram num tipo de magia que na verdade tá libertando os demônios. Muitas teorias vão surgir agora nesse vídeo. Então, vamos embora. Lembra de seguir o AllBlue no Instagram e no Twitter, que eu tô sempre por lá. Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast. Ah, galera, que capítulo empolgante de Black Clover. Eu realmente não estava esperando por isso. E eu gosto muito quando o autor nos surpreende. O Yook Tabata foi muito feliz. E ele já começa contextualizando o desenvolvimento de várias das batalhas que tá acontecendo aí nesse Palácio das Sombras. Mas, guardem esse nome, Palácio das Sombras, os elfos entraram, eles passaram por uma linha, eles cruzaram essa linha que não deveria ter sido cruzada. Eles agora estão mexendo diretamente com o reino dos demônios. E se a gente já fica empolgado com a introdução da raça dos anões no capítulo anterior por parte da Charming, agora com os demônios, os capirotos vindo aí, meu Deus! Bom, a Charming tá lutando contra o elfo que tá possuindo o Lil Boamolti, o Rira. E o cara já tá revoltado, ele tá naquele estado berserk lá, vendo que tá sendo vencido. A Charming tá com a magia glutona dela, comendo todas as pinturas que o Rira tá conjurando aí através da sua magia, né? E aí a Mimosa e o Ashton aproveitam pra... ó, vamos avançar. A Charming tá conseguindo dar conta, então vamos avançar pra outra sala, porque o tempo urge e a sapuca aí é grande, né? Como diria Zé Vilca naquela novela, Senhora do Destino. Aí vamos lá pra luta da Noel contra a Fana. Véi, a Fana é muito apelona, você vê que a Noel, ela teve a sua mana recuperada através dos alimentos, das comidas da Charming, e ela tá usando o modo Valkyria recém-adquirido, beleza? Que é um modo, como foi bem explicado pela própria Noel, a mana vai acabando muito rápido, saca? Vai secando o tanque. Então, a gente vê que a Fana tá cada vez mais poderosa, não sei se ela renasce mais poderosa, mas a gente vê que a manifestação da Fênix, né? Aquela aura tá envolvendo bem o corpo dela, você vê as caudas da Fênix, me lembra muito a armadura do Ikki de Cavaleiros do Zodíaco, né? De Saint Seiya. Então, bem legal. Fico me perguntando se de repente poderia ser mais um espírito mágico, mas a gente já tem a Salamandra pro fogo. Será que existem outros espíritos mágicos de um mesmo elemento? A Salamandra, a Fênix, e aí de repente outros, né? Bom, eu sei que a Fana é cortada, e ela sente, e foi o Jack. Pô, bem engraçado, a gente tinha teorizado que de repente o Nozel, o Yami e o Jack, que estão aí também no Palácio das Sombras, eles já estavam mais adiante, lutando contra os mais fortes, o Laia, o Patori, mas não, né? O Yukitabata, ele tá mexendo o tabuleiro aí, as peças no tabuleiro de uma maneira bem diferente e bem surpreendente. Interessante! Então, bem legal que vai rolar uma dinâmica agora do Jack com a Noel. É muito aleatório, mas é interessante, porque você não espera, né? O que é que esses dois juntos têm a contribuir em narrativa? Sabe, o cara é sedento de sangue, e a Noel, ela é um aprendiz, o cara é capitão. Da louva-a-deus verde, do Boho, do Serk, sabe? Então vai ser bem engraçado, eu morri de rir já da interação deles. Aí o Aster e a Mimosa, que escaparam da sala do Rira, que tá sendo enfrentado pela Charmy, acham o David, que é um membro da Golden Doll, foi possuído por um elfo, e ele tá lá, caído. Você não sabe muito bem se ele tá morto e tal, ou só foi nocauteado. Se ele foi nocauteado, parece que foi pelo Iuno, né? Mas a Mimosa, ela sente algo, pô, isso não foi nem uma mana humana, nem uma mana élfica. Aí eu fiquei, pô, de repente o elfo que tá possuindo o Iuno é realmente o filho do Riste, e por isso é meio humano, meio elfo. Mas, o que a Mimosa quis dizer, não é que é uma mistura dos dois, é que não é nem elfo, nem humano. Aí você pensa, opa, anão, já que foi introduzido no capítulo anterior, Será que tá rolando? Então eu comecei a pensar isso e fiquei intrigado, né? Será que isso tudo pode ser um plot twist dos anões? Mas não, galera, provavelmente não foi o Iuno que chegou aí, certo? Eu acho que o Iuno, ele foi para realmente na sala, onde a gente vê ele chegando, contra o Patori, contra o Lyre, e contra esse Ron. Seria tão ligado onde eu quero chegar, pelo título, pela thumb, né? Então, deve ter sido o Ron que nocauteou esse cara aí, certo? E aí, beleza, tá o Mistério no ar, e o Asta tá focado. Vamos seguir em frente, né? A Mimosa, ela até mostra o mapa de novo, tá lá o Riste verdadeiro no último andar, e um andar abaixo dele tem três elfos e uma outra alma, que a Mimosa, pô, acho que é o Iuno aqui, pô, e o Asta. Vamos ajudar o cara. Então, o Iuno, galera, você já começa o hype, porque o Iuno tá encarando esse Ron, que você não sabe muito bem quem é. Ele lembra um pouco o Henry e o Ghost, assim, mas eu não lembro de ter visto esse elfo, saca? Mas, pô, o Patori e o Lyre conhecem ele, só que quem tá dentro ali do corpo não era um elfo, tava só atuando, certo? Então, o Iuno, ele tá preparado para enfrentar os três. E o absurdo de bom, de apelação do Iuno, é que, tipo, o Iuno já é muito forte. Lembra que o seu poder, ele é potencializado pela possessão élfica. Galera, saca só. O Patori mandou a magia de luz dele mais forte, aquelas espadas de luz ultra-fiadas e rápidas. Mas, o Lyre, que tem a mana, o poder de copiar a magia, ele espelhou esse ataque. Não é tipo a vibe do Ghost, ele copia, sabe? Não é uma coisa de reflexão, é uma coisa de duplicar. Então, o que era um problema, é problema em dobro. É a equipe Rocket chegando na velocidade da luz, sacanagem. Mas, véi, é incrível, pô. Vem esses feixes de luz e o Iuno, ele vai dançando. Eu adorei a coreografia e ele usa a Mana Zone, a dança silenciosa. Então, é legal porque ele foi além da Mana Skin, tá usando a Mana Zone pra poder controlar aquele local e poder se mover através da sensibilidade, através da Mana, né? Tipo, ele sente de onde vem o golpe, através da Mana Zone, ele tá conectado com o espaço e aí ele sabe desviar das coisas. Agora, claro, precisa ser rápido também. A atuação da Mana Zone é pra te mandar um recado via Wi-Fi. Ó, tá vindo aqui o golpe, não sei o que e tal. Você tem um controle maior sobre o lugar. Só que você tem que ser rápido e você tem que ser forte. Então, o Iuno, mérito total assim, né? Claro, tem a possessão élfica, mas eu acho que isso, né? É pra desenvolver os personagens. A gente vê que o Laki, por exemplo, tem o seu elfo exorcizado, mas ele tá tipo lá ainda, sabe? O elfo que tava no Laki Voltia. Então, eu acredito que esses elfos que possuíram as pessoas vão estar aí presentes. Beleza? De repente, a gente vê o Uristi, quando foi exorcizado, ele indo pro corpo do Asta. E aí o Asta começa a ter Mana. Eu não gostaria que o Asta tivesse Mana. Eu queria ver sempre esse desafio pro Asta, sabe? Porque o Battle Shone, é um mangá, geralmente, ele não trata de vamos chegar à perfeição. Vamos se lapidar e enfrentar as dificuldades. Eu quero ver o Asta enfrentando essas dificuldades. Isso é o que torna Black Clover bem interessante. E aí o cara, o Yuno, ele ainda manda uma Mana Zone de ataque. A tempestade espiritual dupla. Ele manda logo pro Lyre e pro Patori, pelo que eu vi aqui. O Lyre tá espantado. Como é que esse cara tá conseguindo lutar com a gente, né? E eles querem a pedra. E aí que vem o Rony. O Rony, ele é rápido, galera. Ele é muito rápido. Ele pega a pedra do Yuno, que o Yuno não percebe. E o Yuno fala. Pô, ele tipo apagou a presença dele. Isso não é velocidade. Ele apagou a presença dele. A Mana. É tipo o Zetsu em Hunter x Hunter. O que eu tô curtindo demais no desenvolvimento da Mana em Black Clover, é que o Yukitabata, o autor, eu acredito que ele tá se inspirando no Nen de Hunter x Hunter. Que é genial. Então se inspire, cara. O conceito de Mana Skin, o conceito de Mana Zone, remete a técnicas do Nen, de maneira geral. Ratsu e tal. Então a gente tá vendo agora essa supressão de aura por parte desse Rony, como se fosse o Zetsu de Hunter x Hunter. E aí o Yuno não sentiu. Porque, claro, e olha que o Yuno tava com a Mana Zone. Mas aí ele apagou a aura, né? O Rony apagou a aura e o Yuno não viu onde ele tava. É impressionante isso, galera. E aí o Rony pegou a pedra. Só que ele não pega a pedra pros elfos. É aí que, tipo, ele começa a falar com os elfos e o Lyra. Véi, eu sei quando alguém tá mentindo. É tipo, faz parte da mana do Lyra. E ele fala. Você tá mentindo. Você não é o Rony. Quem é você? Oco no Lyra. No Lyra, galera. É um dos três olhos. E ele tá muito mais forte agora. E a gente vê um sorriso parecido com o demônio que possui o Asta, sabe? O cara matou o Lyra. E o capítulo termina assim. O Patole não dá pra ver a emoção dele. Ele parece que tá meio neutro, mas ele tá desconfiado. Então, ele vai ficar surpreso com isso. E isso é um golpe dos demônios. Os elfos estavam lá na escalada, a batalha, e os demônios vão entrar agora. Eu acredito que isso é um demônio. Eles estão no Palácio das Sombras. Eles cruzaram uma linha e estão despertando os demônios ali. Mas, não é que eles estejam despertando os demônios por simplesmente terem cruzado uma linha. Vocês lembram as últimas pessoas que entraram aí no Palácio das Sombras? Yuno. Charming. Quem é que tava olhando? Nero. Aí a gente chega no ponto. A gente vem teorizando que o Nero seja um espírito mágico das sombras. Mas, talvez o Nero seja mais que isso. Talvez ele seja um demônio que tava aprisionado no corpo de um passarinho. Que som é esse? Esse é o som do caos, velho. É o som de todo o absurdo que vai acontecer agora. Porque os demônios vão matar elfo e humanos. E a gente vê que os demônios são fortes. O cara apagou a presença, conseguiu ser mais rápido que o Yuno. Com possessão elfica, usando o Mana Zone. E fez um oco no Lyre. Como se estivesse brincando e pegou a pedra. Pra que objetivo? Libertar os outros demônios. Além do fato de que Ron, se você troca as sílabas, é Nero. Eu acho que essa é uma dica que conecta tudo. Galera, vocês acham que essa teoria dos demônios está certa? Eu acredito que ela tá muito certinha. Muito redondinha. Fico com as minhas dúvidas em relação ao Nero. Porque ele parece ser brother. Mas aí o Nero, o Asta e o demônio do Asta podem estar conectados. O Rist, quando ele conjurou aquele demônio pra lutar contra o mago imperado ou traidor. Deve ter feito um pacto com os demônios. E por isso que ele tá conseguindo, esse tempo todo, né? O Patorre, no caso, tá conseguindo usar a magia da ressurreição, que é uma magia proibida. Porque os elfos fizeram esse pacto aí. Então, galera, eu quero que vocês teorizem bastante. Eu quero muito ler os comentários de vocês. Porque eu tô fervendo de ideia pra essa narrativa aí de Black Clover envolvendo os demônios. Então deixa as tuas teorias nos comentários. Deixa as tuas opiniões nos comentários. Dá like no vídeo se você gostou. Dá dislike se não curteu tanto assim. Se inscreve no canal e clica no sininho. Vai fazendo tudo isso que o algoritmo do YouTube vai entender o teu interesse pelo All Blue. E sempre te notificar. Quando tivermos novos vídeos de Black Clover, análise do anime toda quarta e análise do mangá toda sexta. Fica comigo, fica com o All Blue. Fica com o All Blue. Até a próxima. E aí, meus queridos, nesse vídeo aqui embaixo, ó, tu descobre como ajudar o All Blue a evoluir. E de quebra entrar para o QG, aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do All Blue. Dá o play aí, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada. E aí, meus queridos, tá? E aí, meus queridos, tá? E aí, meus queridos, tá? E aí, meus queridos, tá?